É mulheres, essa época do ano é uma época de aproveitar a promoção, mas é claro que tem que aproveitar também super consciente, gente, pra você levar pra casa peças que vão coordenar com outras peças do seu guarda-roupa. Também falando de tendências, é super legal vocês estarem conectadas com o que está na moda agora e que vai continuar também nas próximas estações. Foi isso que a gente fez hoje aqui na loja de ó, separamos alguns itens, coringas, algumas peças que vocês vão conseguir compor tranquilamente nas outras estações. Começando, gente, por aquelas duas produções, pra falar das calças estampadas, super indico. Tanto aquela no poá preto e branco, que é super bacana, né, pra fazer uma composição aí super moderna, tanto essas com florais, com cachimir, também é uma boa aposta. E em cima as composições são várias que vocês podem fazer, tanto uma básica preta, até com uma jaqueta color. Os vestidos deixam a mulher muito mais feminina, deixam a mulher muito mais romântica também, dependendo da estampa. Esse daqui tem essas estampas florais, misturada com algumas folhagens também. E o legal é que ela é uma peça eclética, né, que você pode jogar tanto com salto, com sapatilha, pode sobrepor com outros casacos também, que fica super legal. E aí você pode brincar com os cintos, né, a gente colocou aqui hoje um cinto nude, mas você pode colocar um cinto de cor, dá pra ir coordenando também com os acessórios. O inverno dá sim pra você investir em saia, vestido, só sobrepor com meia calça, saber fazer a composição, que fica um look super moderno, né. Começando naquele primeiro, gente, olha que bacana, aquela jaqueta resinada no tom nude, uma cor super coringa pro guarda-roupa, que você pode sobrepor em cima de vestido, em cima de blusinhas, com jeans. E aí a dica é você sempre fazer o acabamento com acessório, como cinto, pra ficar aquele look realmente moderninho, marcando a silhueta, né. Já esse outro aqui a gente fez uma mistura do clássico preto e branco, com uma pitada de cor como vermelho. Regatinha básica, não tem erro, a regatinha preta, né, gente, que você pode compor com vários looks. Essa saia super bacana, que tem a presença do animal print, né, que tá super em alta, misturado, gente, com estampa aqui embaixo. Olha que legal essa mistura de padronagens. E o legal é que o que dá harmonia são as mesmas tonalidades de cores, né, então aí que tá o segredo de você misturar estampas. E aí o vermelho pra quebrar o look monocromático. Esse daqui, que é essa saia com esse babado, que tá super em alta agora, gente, nessa estação, pode apostar sem medo também pro verão. E a dica é pra uma festa, ou até mesmo pra um ambiente mais requintado, com brilho, né, pra sobrepor com a estampa que pode usar sem medo. Então o que você tá esperando? Vem aproveitar a promoção da Loja de Oz com descontos de 30% e 50%.